Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja Adventista do Unaspe Engenheiro Coelho e estamos hoje iniciando mais uma série espetacular com episódios fantásticos. O título desse trimestre está aqui, Meus Pequeninos Irmãos Servindo os Necessitados. Uma imagem linda, um conteúdo maravilhoso e se você ainda não tem a lição, olha, segue o site que está aqui embaixo, acesse esse site e você pode fazer a aquisição da sua lição. E eu também tenho uma recomendação de livro para você. O livro é esse aqui, Evangelho em Ação. Esse livro vai ajudar muito você na interpretação dos textos, no seu estudo da lição, para você compartilhar esse estudo com os seus amigos. E eu tenho mais um presente para você. Presta bem atenção. Se você quer ganhar uma assinatura anual da Escola Sabatina, desse caderno de estudos aqui, se você quer ganhar uma assinatura anual, você precisa nos seguir no Instagram, curte esse vídeo, comente e marque três amigos. Olha, moleza, 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 moleza. Você vai poder concorrer a uma assinatura anual desse caderno de estudos. Nós vamos sortear quatro e você pode ganhar uma. Então lembre-se dos passos. Primeiro, nos siga no Instagram, curte esse vídeo, está certo? Comente e marque três amigos. Quanto mais você comentar, quanto mais amigos você marcar, mais chances você tem de receber esse presente maravilhoso. Está bem? Então nós vamos começar. E para isso, eu convido você a fechar os olhos. Vamos fazer uma prece ao Senhor. Bom Deus, abençoa-nos, Senhor, ao abrir a Tua Palavra, ao estudar, a recapitular o estudo desse caderno de estudos. Nos dê Tua paz. Perdoe os nossos pecados. Ilumina-nos a mente em nome de Jesus. Amém. Há algo que fui lembrado aqui agora. Olha só. No dia 17 desse mês, 17 do sete, nós vamos fazer o anúncio no programa Nossa Live, que começa às 14 horas, na quarta-feira. Então, dia 17 do sete, às 14 horas, nós vamos anunciar quem foram os sorteados. Está bem? Vamos começar, então. O primeiro tema que nós temos é um tema muito gostoso. Vai falar sobre a criação de Deus. e o verso para memorizar está em Provérbios, capítulo 14, verso 31, que diz O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Olha que fantástico. Deus está dizendo o seguinte Nós encontramos Deus, aqui, Salomão, no caso, falando que Deus é honrado quando nós cuidamos dos nossos semelhantes. É isso mesmo. E Deus é desonrado quando nós oprimimos, tratamos com injustiça os nossos semelhantes. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 28, vai falar da criação do homem. E Deus ali, ele usa alguns verbos interessantes, como formou do pó da terra, como dá ao homem o domínio, como diz para o homem sujeitar a terra. O verbo sujeitar e o verbo dominar tem uma predominância importante aqui nesse contexto. O sujeitar não é colocar abaixo dos pés, mas tem a ideia de interagir, tem a ideia de se responsabilizar, tem a ideia de conhecer, tem a ideia não simplesmente de estar acima, mas tem uma ideia de relacionamento. E o verbo dominar vem, então, com a ideia de responsabilizar-se por tudo aquilo que nós temos responsabilidade. Essa é a ideia desses dois verbos. Deus criou o homem para ser responsável pela sua criação. Aqui nós temos todo um conceito de mordomia, um pensamento do cuidado. E isso é muito importante você saber já na primeira lição. Guarda essa frase. O homem foi criado para cuidar do que Deus criou. Guarda isso. Isso vai te ajudar bastante. No mundo que Deus criou, tudo é perfeito. No mundo que Deus criou, as flores, os campos, a terra, tudo é perfeito. O homem não teria muito esforço para poder abençoar as coisas, para cuidar. Não precisaria, porque Deus criou tudo perfeito e belo. O que me chama a atenção aqui é que Deus criou tudo para o homem. Não para ser um peso, mas para ser uma bênção. Porque Deus nos criou como seres sociais. É isso mesmo. Você foi criado para viver em sociedade, cuidando e sendo cuidado. Esse é o ideal de Deus. E nós percebemos isso no final de cada ponto da criação do capítulo 1, quando Deus olha e vê que era bom. Bom aqui é completo. Bom para o homem usufruir. Bom para o homem cuidar. Deus fez tudo bom. Tudo foi feito de maneira boa, completa. Outra dinâmica interessante que eu chamo sua atenção para isso, para a responsabilidade do homem, é na sequência da criação. Deus, no primeiro dia, ele ordena que a luz surja e dá nome à luz, separando a luz e as trevas. Deus diz que o nome da luz é dia e que o nome das trevas é noite. Depois, Deus cria o firmamento e chama céus. Deus cria tudo e dá nome, menos os animais e as aves. Você percebeu isso? Mas lá no capítulo 2, Deus chama o homem a partir do verso 18 e diz a palavra do Senhor que Deus manda que o homem dê nome às coisas. Aqui é um princípio moral muito forte, muito fundamentado por Deus. Assim como Deus cria e dá nome e se responsabiliza pela sua criação, o homem também dá nome às coisas, sendo ele, então, responsável pela criação de Deus. Deus mostra, na prática, que o homem deveria repetir o que ele faz. Não criando, porque nós não criamos, mas sim sendo responsável pelas coisas, pela criação. O cuidado. Deus chama você para ter cuidado com as coisas, por se responsabilizar com as coisas, por cuidar delas. É isso que Deus te chama a fazer. Pois a função do homem no início está em Gênesis 2,15, que era cultivar e guardar. Esse verbo guardar é muito importante, a gente vai precisar dele logo à frente. Está bem? Então, guarda isso. No início, Deus ordena ao homem que a sua função é cultivar e guardar o jardim numa terra boa, onde tudo que Deus fez era muito bom. Outra coisa interessante. Nós temos uma ideia meio corrompida de mordomo, como sendo aquele que vem com um terninho, a bandeja e o que o seu mestre pediu. Mas na Bíblia, o termo mordomo não se refere a isso. Mordomia, na Bíblia, é o serviço. É o serviço de administrar os bens de outrem. Essa é a ideia da mordomia na Bíblia. Tanto que, quando nós lembramos da história de José, que era mordomo de Potifar, José não era apenas alguém que servia Potifar no que ele precisava. José era um administrador de todos os bens de Potifar. E ali nós temos um pouco o princípio da mordomia. E o erro do homem, sabe qual foi, meu querido amigo, minha querida amiga? Sabe qual foi o erro do homem? Foi querer mais do que Deus lhe deu. Porque se você se lembra bem, lá em Gênesis 2, do verso 16 e 17, vai ser dito que o homem poderia comer de tudo o que tinha lá, menos uma coisa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do seu fruto, o homem não deveria comer. O homem poderia tudo, menos um. E o interessante é que antes mesmo do pecado, o homem já quer algo que não lhe pertence. Sabe, é um princípio muito forte aí. É um princípio muito forte. O princípio da cobiça. Querer aquilo que não te pertence. Cuidado com isso, meu amigo. Tome muito cuidado com isso. Vamos aprender a viver felizes com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Ele separou para todos nós. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, nós precisamos aprender a ser contentes, alegres com aquilo que Deus nos dá. O princípio da sabedoria está nisso. Em nos contentar com aquilo que Deus nos oferece. Pense em tudo que você tem, ou no pouco que você tem, ou no muito que você tem. Enquanto sua felicidade estiver em algo que está fora de você, ou enquanto sua felicidade estiver em algo que não está em tuas mãos, seu coração sempre vai ficar inquieto. Sabe quando Deus vai colocar mais em sua mão? Quando você aprender a ser feliz com aquilo que Ele te dá. Meu desejo é que você seja feliz com as bênçãos que Deus te deu. Veja valor naquilo que você tem em suas mãos. Vamos aprender com a queda do primeiro casal. Meu desejo é que Deus te abençoe e que te faça feliz com o que Ele tem te dado. Muito bem, por hoje nós ficamos por aqui. Antes de terminarmos, eu quero fazer um pedido para você. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, é agora. Se inscreve no canal do YouTube, ative as notificações, nos acompanhe pelo Facebook, pelo IGTV, você pode nos seguir pelo Instagram. Temos aí várias plataformas de mídia para que você acompanhe. compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Abençoe alguém com isso. E eu quero terminar orando com você. Feche seus olhos. Grande Deus, ilumina essa pessoa que nos acompanha. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a sermos contentes com aquilo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto